Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital. Banco PAN liberou para todo mundo, agora acabou a lista de espera. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco PAN liberou geral, agora a conta digital, você pode entrar lá, baixar o aplicativo e pedir a sua conta digital do Banco PAN. E se você tiver sorte, tiver um score bom ou regular, é possível ser aprovado também nas linhas de crédito do Banco PAN Conta Digital. Este cartão eu recebi um pelo cartão de débito que veio pela conta do Banco PAN, e logo mais eu fui aí contemplado a dois cartões de crédito pelo Banco PAN Internacional e também variante Platinum, tá certo? O Platinum já está chegando. Esse é o cartão internacional pela bandeira Mastercard e sem anuidade. Acompanhem comigo na tela do vídeo as informações da conta digital gratuita do Banco PAN. Agora, abre então esta imagem que vocês estão vendo aí, que é o meu rostinho bonitinho, pelinha de bebê. O Danilo está rindo, ele vai falar, chega aqui, porque ele fica me assistindo aqui, é igual um sombro, eu falo uma coisa aqui e ele começa a rir. Vai abrir então a opção para você, conta corrente. Então eu vou deslizar, conforme vocês viram que eu fiz, saldo em conta corrente. Deslizo, fazer transferências, depósito, limite emergencial. Então essas são as opções que você está vendo aí dentro da conta corrente. Eu vou voltar aqui e vou navegar então para cartão. Em cartões, você observa que é o que eu falei para vocês. O cartão em cima, esse pretinho aí, é o que está vindo pelo correio, que não foi desbloqueado ainda, que é esse que eu estou clicando. Aqui é o final 9018, ele não foi desbloqueado ainda. Se eu clicar no 7011, esse já tem lá o limite de 2300, eu usei logicamente, sobrou 112. E o 3024 é o outro cartão que eu tenho com o Banco Pan. Ou seja, eu tenho esses três cartões pela conta do Banco Pan. Puxando para o lado, vocês estão vendo aí que eu não tenho empréstimo disponível. Eu tenho três cartões do Banco Pan, sendo dois créditos e um débito, sendo um internacional e um plátino, tá ok? E empréstimo eu não tenho. Se eu clicar em mais, tá? Nesse botãozinho mais, aparece esse menu, né? Fazer transferência, pagar boleto, depositar dinheiro, opções de limite, ver fatura, ajustar limite, esqueci minha senha, editar os dados, preciso de ajuda, conheça nossas tarifas, sair do aplicativo, então eu vou clicar em conhecer as tarifas, que é o que nós queremos saber. Tem tarifa, Leandro? Não tem tarifa? Vamos ver então? Nenhuma tarifa escondida. Conheça todos os serviços que nós temos na conta do Banco Pan. São 30 saques gratuitos em caixas 24 horas, ou seja, 30 saques grátis. 30 saques gratuitos em lotéricas, ou seja, você pode sacar nos caixas 24 horas e pode sacar também nas lotéricas. Olha que legal! Dois tipos, duas modalidades de saque, lotérica e caixa 24 horas, 30 grátis. 30 transferências grátis para qualquer banco, 30 no mês grátis. 30 depósitos, a sua escolha é grátis também. Você pode pagar boletos, conta de água, luz, telefone, impostos, tudo no aplicativo grátis. Agora, as tarifas que, caso ultrapasse essa quantidade. Saque nos caixas 24 horas, se passar de 30, dois reais cada. Se passar de 30 nas lotéricas, dois reais cada. Se passar de 30 transferências, dois reais cada. Então, são só essas tarifas que você vai encontrar. Dois reais para saque, dois reais para saque em lotéricas e dois reais para transferência, desde que você ultrapasse os 30 saques ou 30 transferências pelo aplicativo, que eu já acho que é muito, né? Então, está aí para vocês a conta digital do Banco Pan. Uma conta que é para todo mundo e eles aprovam negativados no SPC, logicamente, que aí deve ser um cartão de débito. E quem tem um score aí regular, mediano, é aprovado geralmente no crédito também, tá? Então, caso você queira abrir uma conta do Banco Pan, vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo. Essa conta já está disponível para todo mundo, não apenas por convite. Caso você queira, então, abrir, vou deixar o meu convite, a minha indicação para vocês, aqui no canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Douglas Rocha, um grande abraço. Gegê Braga, um grande abraço. Gabriel Borges, um grande abraço. Lúcio Flávio, um grande abraço. André Luiz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.